E aí galera, o Grêmio perdeu de novo, o Grêmio perdeu e o Marcos Herrmann, vice de futebol, no final do jogo, sem ser perguntado, ele fez um pronunciamento antes do Thiago Gomes, chamou lá a entrevista coletiva e anunciou a sua saída do departamento de futebol. Antes disso, ele tratou de fazer uma convocação para o torcedor, para dizer que acredite que é possível, para que o torcedor vá na Arena domingo e apoie o Grêmio contra o Juventude, é o que pode ainda ser feito. É possível? É, é possível, mas as coisas não estão funcionando. É bem verdade que a gente tem que analisar o jogo e não só apenas o resultado. É duro dizer isso no momento, porque só o que interessa para o Grêmio é o resultado. Mas se a gente for analisar o jogo, a atuação do Grêmio, o Grêmio manteve os três zagueiros, mas mudou completamente a forma de jogar. O primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio joga com mais posse de bola, tem chance para marcar com o Alisson, finaliza, cria situações para jogar. E se a gente for ver, comparar, por exemplo, o primeiro tempo lá na Vila Belmiro, daquele jogo horroroso, o Grêmio perdeu para o Santos, o Grêmio tocou 150 passes no primeiro tempo, trocou 150 passes. Só no primeiro tempo do jogo no Castelão, o Grêmio trocou 248 passes. O que é isso? Por que eu estou dando esse dado? Para mostrar a diferença. Não foi só cruzamento, só chutão. O Grêmio tocou bola, o Grêmio trocou passes, o Darlan fez um bom jogo. Alguns jogadores jogaram muito abaixo da média. O Juan, muito mal. Rodrigues foi desatento no gol que o Grêmio acabou tomando. O time do Grêmio tem que estar sempre concentrado, porque as coisas... Sabe quando tu não pode dar uma falha, está dando tudo errado, a fase não é boa, tu não tem direito a dar uma errada. E às vezes o time dá uma desconcentrada, e foi naquele momento que o Grêmio tomou o gol. Porque se a gente for ver, o Grêmio depois corre mais riscos, mas também é porque o time se abriu, foi para cima, tentando ainda buscar o empate. Mas até ali o Grêmio controlava bem o jogo. Fortaleza era mais agressivo no segundo tempo, foi mais à frente no segundo tempo. Mas eu acho que o Grêmio, em relação a ele mesmo, melhorou e fazia um bom enfrentamento. Só que não é suficiente. Na fase atual não é suficiente. O Alisson teve duas chances para definir. No primeiro, tem uma chance dentro da área. Ele, o goleiro. Aí ele chuta fraco, coloca a bola. O Ferreira cria situações, chega na frente do goleiro, não decide, não finaliza. E é isso que faltou para o Grêmio. O cara para chegar lá e fazer o gol, na hora que dá a chance. Futebol é assim. Dê uma chance e faz o gol. A fase não é boa do Grêmio. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Se for, o Grêmio perdeu para o Santos. E agora perde para o Fortaleza. Se a gente for ver os dois jogos, não tem nada a ver um jogo com o outro. O jogo contra o Santos foi uma desolação, uma coisa horrorosa. Hoje não. Foi um jogo de intensidade. Fortaleza propondo, querendo jogar. O Grêmio também, de bom enfrentamento. Eu não sei o que vai acontecer agora. Hoje foi só o anúncio da saída do Marcos Herman. Não sei o que isso significa. Se vem um novo visto de futebol. Se será anunciado um novo treinador. Antes do jogo contra o Juventude. Se contra o Juventude ainda será o Thiago. Eu não sei porque eu acho que o Grêmio não sabe. O Grêmio estava esperando ver o que ia acontecer hoje. Para ver se ganhava tempo. Se ainda dava fôlego. Agora eu não sei se o Grêmio... O que o Grêmio está interpretando? Ah, o desempenho não foi ruim. O time até fez um bom jogo. Então vamos manter o Thiago. Ou perdeu de novo. Vamos ter que anunciar um novo técnico. Eu não sei. A última vez que o Grêmio demitiu o Filipão. Agora quando teve o acerto da saída do Filipão. Era meia-noite e vinte e oito. Quando o Grêmio anunciou. Então vamos ver. Se vai ser isso. Se na madrugada de hoje vai ter alguma novidade. Ou amanhã. Ou se o Thiago vai ser o cara para o jogo contra o Juventude. Eu não sei porque eu acho que o Grêmio não sabe. O Grêmio nesse momento está perdido. Ele esperava o jogo de hoje. Bom, o jogo foi de derrota. Começou com o Marcos Herman dizendo que ia embora. O que vem pela frente. Não sei. Não sei. Mas o fato é que o Grêmio agora tem um jogo a menos. E precisa. Precisa segui-lo tanto. Não dá para jogar a toalha antes do final do campeonato. Valeu gente. A gente vai ficando em contato aí. Se não se inscreveu ainda no canal. Por favor, se inscreve. Ativa as notificações. Dá um like. E estamos juntos. Valeu. E aí